O Silas cantando para o Mundo Repórter Lembranças é o nome da música O ordinário, ordinário não, do milionário El José Risco Cadê o microfone do Ivan? Seu Aníbal, tá lá, seu Aníbal, lá Seu Aníbal, dona Dona Quero agradecer a presença do grande cantor que é o Tilone O Tilone, meu amigo, cantor também Pessoa que o Mundo da Música conhece, né? Grande Tilone Bom, Chiquinha, a Thaí vai cantar daqui a pouco É isso aí, pessoal Uma alegria estar aqui novamente com vocês A música lembrança, o milionário está rico Boa noite, é tudo isso É a terceira vez que a gente não faz a gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 Amém, amém. 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 São duas pessoas que também estão sempre com a gente Nos nossos eventos Eu gostaria que eles cantassem duas músicas aqui Pra mostrar o trabalho deles Tá bom? Falou? O Mundo Reporte para o Brasil e o Mundo Quero agradecer a presença também Do nosso amigo Hã? Eduardo? Soares Soares É o Soares É que é a corrida Meu amigo Soares também Pô, nós estamos de empresário aqui, né? Soares Chão do Norte Jânio Silva Eu não sou empresário, eu sou emprestado Vamos trazer o Chiquinha Linha pra casa uma? Vamos lá então Com vocês, aplausos para o Zoom Chiquinha Linha Linha